termogênicos. Claro, existe uma infinidade de termogênicos. Existem muitos termogênicos, inclusive naturais, que você consegue introduzir, inclusive, todos os dias na sua alimentação. Aí nós temos café, gengibre, as pimentas, aí nós temos, inclusive, o cacau, tem potencial termogênico, a canela. E aí, quando você entende, nossa, então existe, sim, alimentos com potencial termogênico. Sim, existem. Esses alimentos são um alimento simples e que talvez você já utiliza no seu dia a dia. Falei assim, nossa, doutora, mas eu já tomo café, uso gengibre, coloco canela e não emagreço. Falei, pois é, será que termogênico vai ser tão milagroso assim? Entendendo sobre esses alimentos termogênicos, são alimentos naturais, que você pode, sim, introduzir no seu dia a dia. Certo? E nós temos aí os chás, né? Chá verde, aí tem chá de hibisco, chá de cavalinha, chá vermelho, chá preto, chá mate, são chás que também tem comprovação de potencial termogênico, de te fazer queimar, né? Aumentar a temperatura corporal e, consequentemente, aumentar a oxidação da gordura do seu corpo. E aí, a gente pega e fala assim, tá bom, você vai falar, então, de todos esses suplementos termogênicos. Claro que não, nós vamos falar alguns principais. E dentre esses termogênicos, nós temos também a L-carnitina, certo? Então, nós temos a cafeína, L-carnitina, chá verde, temos o capsiate, que é a capsaicina, né? Retirado da pimenta. E esses suplementos, você consegue mandar manipular na formulação que você quiser, na concentração que você quiser para ajudar na queima de gordura. Existem muitos estudos mostrando principalmente a potência da ação de chá verde com cafeína. Na queima de gordura, chega em aumentar até 10% o gasto energético do seu corpo. Vamos supor que o seu corpo, durante o dia, esteja gastando aí em torno de 1.400 calorias. Ele vai aumentar em torno de 10 a 15%, ou seja, vai lá para 1.600 calorias mais ou menos, 1.540, digamos assim, 1.540 a 1.600 calorias. Então, aumenta, sim, um pouquinho o gasto de energia, o gasto de caloria. Só que quando você pega, na prática clínica, uma pessoa que usa chá verde, usa extrato de chá verde, usa cafeína, com quem faz dieta, o resultado é próximo, quase igual. E quando você utiliza esses termogênicos, eles dão efeitos colaterais. Eles aumentam, pode aumentar a pressão, pode aumentar abatimento cardíaco, atrapalham o seu sono, te deixam, dão aquele pico de energia, depois vem o limbo, né? Você vai lá para o limbo, vai lá para o buraco, porque dá um efeito rebote. Você usa cafeína, na hora que dali, umas quatro, cinco horas depois, pum, sua energia despenca por esse efeito rebote. E você tem que entender essas, esses efeitos colaterais dos termogênicos. E todos os termogênicos vão dar esses efeitos colaterais. Você vai lá em cima, tem uma agitação, tem um sudorese, você às vezes tem algum, alguma, algum mal-estar ali e talvez não, não vai te emagrecer da forma que você busca. E claro, você vai também investir dinheiro num produto desse. Realmente vale a pena? Se você, ah, doutor, não, eu quero utilizar um termogênico desse para me dar gás, para eu sentir bem no treino, tudo bem. Então, ele vai fazer isso para você. Ele vai te dar um gás, você vai bem, você vai ter mais energia. Pode ser, então, uma boa, se o objetivo for esse. Mas se o objetivo for queimar gordura, ficar seca, não, não espere isso de um termogênico. Falando sobre outros termogênicos, vamos falar sobre a L-carnitina. A L-carnitina é um outro componente, né? Ela não chega a ser um, ela é um aminoácido, né? Na verdade. E ela tem um potencial termogênico. A L-carnitina, muitas de vocês já ouviram falar sobre a L-carnitina. E a L-carnitina, sim, ela tem comprovação de ajudar na queima de gordura, regular níveis de glicose, regular, vai te dar energia, aumenta a oxidação de gordura. Sim, ela tem comprovação científica disso. Só que a L-carnitina, ela tem um problema. Se você começar a utilizar demais L-carnitina, a L-carnitina começa a bloquear, ela ocupa os receptores dos hormônios da tireoide, do T3. Então, olha só, o T3 é um hormônio da tireoide que ajuda no metabolismo. Se a L-carnitina ocupa o receptor ali, se você usa muito L-carnitina, eu já vi disfunção de tireoide por uso excessivo de L-carnitina. Olha que loucura. E você tá lá usando L-carnitina, porque eu ouviu falar que é muito bom, e você tá usando de forma desregrada. E aí você tem um hipotiroidismo, uma desregulação da sua tireoide por utilizar um suplemento inocente que todo mundo pode utilizar, achando que vai emagrecer e que vai te secar. Tá bom? Então, entenda, L-carnitina pode ser utilizado. Eu falo, doutor Renan, mas onde que eu arrumo L-carnitina de forma natural? Carne. A carne, proteína de origem animal, proteína vegana não tem a L-carnitina não, tá? Proteína de origem animal, principalmente a carne, é riquíssima em carnitina. Então, você está em deficiência de carnitina pra fazer uma suplementação? Porque a palavra suplementar é, você está repondo algo que está faltando. Não, dificilmente quem não é vegano tem deficiência, dificilmente tem deficiência de L-carnitina quem não é vegano. E aí você vai tomar mais L-carnitina, vai sobrecarregar esse receptor e sua tireoide diminui o funcionamento. Entendido? Então, pode ser um tiro de canhão no pé a longo prazo. Pode ser utilizado ali por um certo momento, né? Por um certo período de tempo, certo período curto de tempo? Sim, mas a longo prazo, cuidado com essa tireoide. Entendido? Então, nós temos aqui, falamos sobre chá verde, falamos sobre a cafeína, falamos sobre L-carnitina, o chá verde, ele tem potencial termogênico, ajuda na saciedade também e o chá verde tem algumas propriedades que diminuem também a compulsão alimentar. Por isso, a associação de cafeína e chá verde é interessante, que os dois vão ter potencial termogênico, mas podem trazer aquele mal-estar de taquicardia, de atrapalhar o sono, de irritabilidade, mas diminui também a compulsão, certo? Capsiate. O capsiate ou capsaicina é retirado da pimenta, é a propriedade lá da pimenta que tem o potencial de termogênese, de aumentar a temperatura corporal, que também pode ser utilizado. Então, tá bom, doutor Renan, qual dose de capsiate? Em torno de até 7 miligramas por dia. Qual dose de cafeína? Né, cafeína não é interessante passar de 200 miligramas por dia, porque a cafeína, se você fica ultrapassando a cafeína, ela atrapalha receptores de testosterona. Então, se você toma aí muito café, por exemplo, café o dia inteiro, a sua libido sexual pode ficar mais baixa, porque o excesso de cafeína polui ali os receptores de testosterona e não deixa o receptor de testosterona ligar onde tem que ligar. E a testosterona é importantíssima pra você ter energia, ter disposição, libido sexual, queima de gordura, o seu metabolismo, e aí você fala, nossa, tô tomando uma cafeína pra uma coisa e tô piorando outra coisa. Por isso, não é interessante passar de 200 miligramas de cafeína por dia pra que não aconteça esse bloqueio de receptores de testosterona, certo? Bom, agora vocês já estão sabendo dos prós e contras de cafeína, de capsiate, de, quer dizer, de L-carnitina, chá verde, e vocês têm que entender que existe um mundo de termogênicos, um mundo. Não daria pra eu ficar aqui, eu ficaria a noite inteira falando sobre todos eles, mas esses são os principais que têm comprovação científica, de fato, de que funcionam, mas até que ponto eles funcionam e até que ponto eles vão bloquear outra coisa. Beleza, falamos sobre um grupo, né, que são os termogênicos.